O superintendente de inovação da Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação do Paraná, Gilles Balbinotti, disse que 2023 teve aumento de 290% em relação ao ano anterior. O orçamento do Fundo Paraná de Fomento Científico e Tecnológico passou de R$ 129,5 milhões em 2022 para R$ 505,1 milhões em 2023. Um recorde histórico mesmo, a partir da regulamentação da Lei nº 21.354, que trata do Fundo Paraná. Ou seja, anteriormente havia um valor, se não me engano, na ordem de R$ 100 e poucos milhões anuais, porque era um quarto do orçamento do Estado que ia para o sistema de ciência, tecnologia e inovação. Houve esse engajamento do governador para disponibilizar 2% do orçamento, que inicialmente era na ordem de R$ 420, R$ 460 milhões. Com a correção agora no final do ano, ele chegou a praticamente R$ 500 milhões que foram investidos. Foram vários editais. Foram feitos editais na área de agricultura, de biotecnologia e saúde. Aliás, a região de Pato Branco, capitaneada pela UTF-PR, é muito forte na área de biotecnologia. A gente, na época, lançou um projeto de biotecnologia. Nós temos que pensar na questão da biotecnologia. Então, teve esse foco nesses editais. Na área de energias renováveis, temos que pensar no biogás, na biomassa. Na área de cidades inteligentes, eu incluiria humanas e criativas, com o foco também de cada vez mais fortalecer essa questão da cidade humana inteligente. E na área de educação, sociedade e economia. Educação, com certeza, a base de qualquer ecossistema. Sempre com foco na inovação. Ambientes que gerem capital humano com foco na inovação. Gerem produtos, gerem empresas. A gente tem que também ajudar eles. Então, fizemos que editar 188 ambientes promotores de inovação foram credenciados, Jusce Mário. E desses, estão em 42 cidades. Isso é inovador no mundo, eu diria, sabe? A gente não ficou focado somente no parque tecnológico ou numa incubadora. Mas sim em todos os ambientes que possam gerar soluções tecnológicas, soluções inovadoras. Um outro, o FIME, que fez um projeto de taxa zero, isso junto com a Fomento, para ajudar as micro e pequenas empresas. Inclusive, eu faço parte na FOPEM, que é o fórum que cuida das micro e pequenas empresas. Então, começamos junto lá com toda essa governança da FOPEM, colocar também a sementinha da inovação. A previsão é de aumentar o orçamento para 2024. Deve chegar em R$ 700 milhões. Eu já vou trazer alguns números que, mais do que o valor, é importante o que você faz com esse dinheiro. O que você faz com esse recurso que é da própria população do Paraná, de quem paga impostos. Antes disso, eu queria dizer que, além da Secretaria da Inovação e da SETE, a Fundação Araucária, o IPAR, que cuida dos indicadores econômicos, a Tecpar, para ter uma ideia, a Tecpar tem 80 anos, e ela desenvolve a vacina antirrábica, ela que fornece para a Anvisa. Ou seja, olha o poder que nós temos nas instituições estaduais de inovação aqui no Paraná. Então, vamos lá.